Fala galera, beleza? Galio Mano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galerinha, isso mesmo. Estamos no inverno pesadão aí agora, tá ligado? E nesse episódio nós vamos fazer a continuação da nossa carreira, tá ligado? Fazendo lá os episódios do piloto de Proezas, é, onde a gente é dublê lá, mano, de filme e tem que pilotar as naves pesadas lá, galerinha. Rapaziada, é o seguinte, você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, tá ligado? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, mano, explode esse seu likeão, vamos botar uma metinha de 20 mil likes, tá ligado? Oh, tô zoando, vamos fazer uma metinha aí de 2 mil likes aí, galerinha. E é o seguinte, comenta qualquer coisa aí nos comentários que eu tô dando coração no comentário de todo mundo, fechou? E, mano, estamos indo aí pra quebrada ali, onde a gente vai fazer o evento do piloto de Proezas. Eu vou fazer, galera, uns 4, 5 episódios já de uma vez, porque ali é rapidinho e a gente aproveita e pilota vários carros e faz várias proezas aí. A gente vê o que tem que fazer e faz várias proezas diferentes, tá? E faz muito tempo que eu não faço esses capítulos aqui e então eu tô trazendo pra vocês aí, mano. Já que faz muito tempo que eu não trago, né, eu tô trazendo pra vocês porque eu quero zerar o jogo 100%. Vocês estão ligados disso? Então eu preciso fazer essa parada aí. Outra coisa também que eu tô no jeito pra fazer aí também são as zonas de drift e as placas de perigo. Tô quase acabando as placas de perigo já. Então bora aí, piloto de Proezas, próximo capítulo, vamos que vamos estralar o oco da taboca no bagulho que nós é pesado. Bora! Hum... Pela cor, eu já sabia que era uma Lamborghini. Pela cor, eu já sabia que era uma Lamborghini. Delicadeza e inércia. Vou te dar o carro do Blê pra você pegar o jeito com ele. Só não vá arriscá-lo muito, tá? Queremos ele bonito e brilhante para a gravação quando chegarmos lá. Pode deixar, não vou arriscar o carrinho não. Fica tranquilo. Vamos lá, mano. Tem que correr até o destino. A gente tem seis minutos pra correr até lá. Então vamos que vamos, né? Agora aqui é só acelerar, mano. Não tem segredo. Não tem choro e nem vela. Só acelerar o carro. Tomar cuidado com a... Com a senhora neve aí. Pra não... Atrapalhar nosso corre. O bom da Lamborghini é que ela é bem estável, né, mano? Ó. Segurar bem o carro aí, mano. Senão dá bem, ó. Tentando segurar o carro bem pra não dar problema. Vamos lá. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano. Lamborghinizinho aqui é chineludo, hein? A gente está a cinco quilômetros do destino. Nosso único objetivo é chegar lá. Vamos lá. Eu estou acelerando bem devagar, galera, nas curvas. Porque na neve é embaçado. Se bem que a última vez que eu joguei na leve eu estava no controle, né? Agora no volante eu estou me sentindo muito mais confortável pra jogar, galera. Sinceridade mesmo. Volante é bem mais gostoso. O cara deu seis minutos pra gente chegar e a gente vai chegar, tipo assim, em três, tá ligado? Isso é certeza. Vai chegar lá em três minutos. E olha lá, antes a gente não chegar em menos, hein? Quero fazer com três estrelas essa parada aqui, mano. 2.2km, hein? Bora. Bora. Tá dando aquela segurada de leve. Bom, o lugar que a gente está colando aqui, galera... É outro salto. Não sei como, mas ainda é o mesmo filme. Parece que tentaram fazer isso com computadores, mas ficou horrível. Então você terá que fazer de verdade. Entendi. A gente vai ter que fazer um salto ali, galera. Pelo que eu entendi, é um salto que a gente vai ter que fazer. Então vamos chegar no destino e vamos fazer esse salto aí. Dei uma coçada na canela agora. Essa é uma cena complicada. Um salto sobre o rio, cheio de rochas. Concentração. Ganhe velocidade no carro. Então bora fazer esse salto aí, maluco. Esqueça o rio, esqueça o rio e esqueça as rochas. Se preocupe com a sua velocidade e com a rampa. Eu diria que precisa de pelo menos umas 100 milhas por hora pra chegar ao outro lado. Quando o carro salto errado, dói. Acredite em mim. Mas enrijecemos a suspensão e tem um bom cinto de cinco pontas aqui. Fizemos tudo o que foi possível pra você. Boa sorte. Beleza, mano. Vamos lá. Cena 67. Salto da cachoeira. Vambora, vamos lá. Ação, maluco. Vamos fazer o salto da cachoeira no bagulho, meu parça. Opa. Rápido, alinhado e nivelado. Você consegue. Mano, vai ser difícil isso aqui, hein. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Deu certo, hein. Deu certo. Ha, ha, maluco. Deu certo. Que da hora, velho. Por que não estaria? Uma estrela só. Eu não fiquei preocupado em nenhum momento. Galera do céu, foi da hora. Esse eu gostei de fazer, hein. Esse foi top. Esse foi bem top mesmo. Bônus VIP. Estamos com 60 milhões aí, ó. Naquele picão. Pesado. Ganha mais um pouquinho de influência. Que vamos. Vamos fazer mais uma, né. Pra ver o que que acontece, né. Pra ver o que que vai ser agora. Vamos fazer mais um evento aqui já, maluco. Cadê? Vamos ver mais o que que tem aqui pra gente fazer. Vamos ver que carro que vai ser agora. Tô ansioso pra saber, hein. Vamos ver. Nossa, aí sim, hein. Aí sim, hein, maluco. Tentamos fazer a primeira vez com o Frank Bumon. E o resultado não foi, digamos, nada motivador. Não, precisamos de um piloto dublê profissional, certo? Vá até a vila. No caminho, vá se habituando ao veículo da cena. Então, beleza. Vou estar logo atrás. Não se preocupe. Te vejo lá. Ah, tem que ir até o destino ali. Pra gente se habituando com o veículo da cena. Isso aqui não tem segredo, galera. Cord Focus Hooligan. Pesado. Eu vou fazer uns drifts com ele aqui, maluco. Certeza que vai ter que fazer drift nessa cena. Ou não, né. Vamos ver. Ó. Eita, nós. Aí é top, hein, maluco. De volta a Broadway. Parece que os vilarejos ingleses estão na moda agora nos filmes. Certo? Estica as pernas e vamos arrumar tudo. Beleza. Vamos ver o que você quer que eu faça. Bem, eles não conseguiram convencer o Frank a largar algumas pilotagens perigosas. Disse que não seria correto para o personagem. Atores. O que a gente pode fazer, né? Mas você vai pisar no acelerador, deslizar, derrapar e botar esse lugar abaixo, certo? Eu sabia que era isso. Claro que sim. Depois a gente seleciona as melhores tomadas. Sabia que era drift. Sabia. Muito bem. Cena 82. Perseguição na vila. Ação. Ah. Agora que eu vi aqui, velho, que tem uma... Que tem... Que tinha aquela rampa ali. Aí, beleza. Vamos que vai. Vai. Tentar fazer o máximo de drift que a gente conseguir. Espera aí que eu tenho que... Eu tenho que pensar um lugar, tá ligado? Um lugar certo para a gente bater essa meta aqui. Aqui é um bom lugar, ó. Tá marcando os pontos, pô? Olha lá, 4 mil pontos só. Olha lá, 2 mil pontos só. Viu. 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 Entendi outra coisa também Que ele quer que faz Que é o seguinte Ele quer que eu mande as pilotagens Batendo nas coisas que tem na... Já entendi já Entendi mais ou menos o que tem que fazer agora Já fiz, ó Fiz os 20 mil pontos Nossa, que top, velho Vocês viram aquele bagulho que tinha ali? Vocês viram que da hora? Top, hein? Tinha um bagulho muito top ali Vou levar a gravação direto para a edição Para o copião poder ir para a diretora Ah, mesmo que nada disso seja usado Você mostrou para a vila quem manda aqui, hein? Demorou, mano Foi mais ou menos, né, galera? Mas foi, né? Foi mais ou menos, mas foi Bom, galerinha, esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Explode o like, é nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, falou Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau